Começando mais um teste cego nesse canal especial. Mas Daniel, por que você não tá de venda? Calma, eu vou ficar de venda. Especial de Páscoa, gente. A gente tava ao contrário. É Páscoa presentosa, né? Nossa, essa Páscoa tá bonita, hein? Porque, ó, Lassarotilho aqui, Lassarotilho aqui. Olha que coisa bonita. Acho que a Copenhagen e a Cacau Show se superaram dessa vez. Estamos analisando as caixas antes de comer, né? É uma caixa de presente, você vê muito uso do preto, do dourado. Aqui também. Quem copiou quem? Aqui também. Porque a galera tá vendo o que tá dando certo. Os ovos que vendem mais, eles começam a colocar a mesma coisa, sabe? E daí coloca assim, ó, esse daqui, ó. Eu não lembro do Língua de Gato ser preto. Eu acho que era vermelho, não era vermelho? É, eu acho que é. Acho que Língua de Gato era vermelho. E daí aqui, ó, ovos da linha Dreams estão de volta. Sete motivos diferentes pra se apaixonar. Esse aqui são sete chocolates. E esse daqui, olha o que eles querem ver aqui, ó. É Língua de Gato exagero. Ele é recheado. Nessa Páscoa, criamos novos ovos exagerados. Deliciosos e surpreendentes, inspirados nos nossos chocolates favoritos. E olha que bonitinho, ó. Isso daqui eu achei legal, ó, até o negocinho de fechar uma Língua de Gato. Mas o lance não é tipo, ah, é Língua de Gato ou é tal. Qual que é o melhor? É isso que eu quero saber, entendeu? Porque não é barato. Quanto você acha que custa um ovo dele? Tô achando que é cento e trinta. Esse aqui é setenta e esse aqui, não, noventa e nove. Esse noventa e nove e esse setenta. Quanto você acha que é? Eu acho que esse daqui é oitenta e nove. Eu acho que esse daqui é quarenta e nove. Você acha que não? Caramba, eu não sei. Eu nem lembro o que eu falei, mas tudo bem. Quer ver agora? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, você chegou muito mais perto do que eu. Esse daqui, sessenta e nove e noventa. Sessenta e nove e noventa. O da Cacau Show. Agora, gente, cento e dezenove e noventa. Quantos gramas? Copa em água, hein? Eu falo, copa em água. Trezentos e oitenta. E esse aqui tem quatrocentos, ainda tem vinte e mais. Senhor Cacau Show. Agora, vamos ver se na boca vale o dobro. É, porque é o dobro. Tem que valer o dobro. Se não valer o dobro, não vale a pena. Quantas vezes eu falei dobro? Tem que valer o dobro. O dobro do dobro. Nós não vamos colocar uma meta. Uma meta, mas tem que valer o dobro na boca. Cara, eu tô impressionada com o valor desse negócio. Assim, a caixa é de melhor qualidade. Dá pra ver. Essa daqui é mais mole. Essa daqui é, ó, mais lígida. Essa daqui é mais mole, tá vendo? É, aqui é tudo durinho, ó. Aqui fica o negócio e tal. Mas assim, gente, o dobro... É um livro capa dura. Esse aqui é um livro capa dura demi-sec. Eu não sei se você percebeu isso daqui da Cacau Show. Parece que eles dão uma enganada. Porque, ó, olha aqui. Sete chocolates tá escrito, né? Sete chocolates. Você acha o quê? Que tem o quê? Sete chocolates. Sei lá, tipo, várias porcentagens de chocolate diferente aqui. Na real, não, ó. É um ovo com casca de chocolate 34%. Depois, um recheado com trufa branca. Depois, um recheado de trufa de chocolate 36%. Aí, selado com chocolate 28%. E decorado com chocolates 41% e 85%. Só que, ó, só que esses dois aí é só uma decoraçãozinha. Mas tem sete, tem sete. E aí, depois, o granulado branco e intenso. Então, na verdade, teria oito. Porque tem um branco e um intenso. Então, é um monte de chocolate. Tem oito chocolates. É sete saias. Chocolate, sete saias. Vamos lá. Bem, bem curioso. Agora eu vou abrir. Ó, faz o strip-tease. Vamos abrir primeiro. Esse laçarote, ele não precisa dele. Você só tira o... Vamos ver como que abre. Você só puxa. Só puxou. Tem um cheiro de licor. Eu acho que a gente não pode cheirar. A gente não pode cheirar. Mas a gente já cheirou. É, e vamos fazer o quê? Demitir a gente? Vamos demitir a gente. Vamos demitir a gente, por exemplo. Ó, tem plástico. Ó, na verdade, vem um... Vem um casulo. Aqui, ó. Vem um casulo. Vem um cocum. Vem um cocum, assim. Aí, depois, vem o ovo. Aí, é um negócio dourado. Aí, eu não vou mais abrir, porque... Parou aí. Parou aí. A nossa dignidade para aqui. Agora, eu entrego pra Majô. Majô, vem pegar o filho que é seu. Vem pegar, gatona. Vem pegar que esse filho é seu. Sua mãe vai pesar. Vem. Não, mas traz. Não, traz aí a dança. Você quer pesar pra ver? Eles estão dizendo que tem 400 gramas, Chico. A Jô trouxe mesmo. Ela tá boladona, velho. 403 gramas. Deixa eu mostrar aqui. Parabéns, Cacau Show. Parabéns. Olha aí, 402. 402 agora, mas tava 3 no início. Perfeito. Eu tô impactado. Agora, a gente não pode ver mais. Você vai ter que cortar um pedaço que tenha recheio, que tenha todo o rolê. Esse daqui, ó. Esse daqui é diferente, porque o laçarote é no meio. É um laçarote diferentão. Mas precisa dele. É o meu também. Olha. Calma aí. Vamos mostrar pro público isso aqui. Ó, ó. Tá aqui. Aí você, ó. Uau. Uau. E a utilização do preto, né? E não tem plástico. Palmas, Cacau Show. Ó, Copenhagen. Palmas. Palmas, Copenhagen. Uh! Alguém conseguiu. E o preto, né? Trazendo aquela estética do cartão black. Do cartão que é sem limite. VIP, né? Esse aqui é um ovo sem limite. VIP. É um ovo sem limite VIP. Se é o rei do camarote, não. Se é o rei do ovo de Páscoa. Porém, entretanto, sobretudo, ele tem 350 gramas. Eu quero pesado. 380. É, eles estão... Eles estão iguais. Eu acho que os 2 gramas aí é do... Do Papeli. E Métri, Dani e Paulo estão... Do Papeli. Do Papeli. Só um bom? Muito bem. Vem, amor, vem em mim, amor. Nossa, que miseria o negócio ali. É isso aqui? É isso aí. Ué, mas que pedacinho é esse? É esse. Sequinho assim? É. E o cheiro? Cheira primeiro. Tem cheiro de bastante chocolate. Cheiro de rum. Textura é bem macia. Não tem snap. Você já comeu, Paulo? Ué, me deram um mini pedacinho aqui. Como que eu não ia comer? Muito frustrante. Mas você é cara de pau, hein? Eu acho que a sua mãe tá querendo ficar com o ovo. Nossa, sério? Me deram um pedaço que é do tamanho do meu dedão, assim. Ela falou, deixa eu pegar um pedacinho só pra eles. Não é isso. Meu Deus do céu. Calma aí, você ainda tá comendo? Tô, ué. Ela tá saboreando. Você não sabe saborear. Tô. Nossa, que miseria o negócio ali. Paulo, não reclama. Ele tem gosto. Hum, agora peguei uma trufinha. O meu tinha vindo sem recheio. Não, meu também tinha vindo sem recheio. Ninguém vai me dar um recheio. É, agora veio com recheio. Minha mãe sabe cortar ovo? Claro que eu sei. Ó, agora é ovo. A primeira camada dele vem um gosto de chocolate Nestlé. Daquela barra ao leite. É o clássico chocolate ao leite. Depois da segunda camada, que é essa trufa, tem um gosto de trufa branca. Que ela vem com montuosidade, dando mais potência ainda pro leite. Não concordo. Primeiro que eu acho que a trufa tá muito dura. Se é que eu peguei um pedaço com recheio agora... Acho que você não pegou com recheio, porque a trufa tá bem mais. Não, porque eu peguei num gosto mais gordinho. Que a sua mãe deu a parte mais grossa agora. Coloquei na boca e tava duro. Pra quem fez implante e ainda não finalizou o trabalho, não recomendo. Fala tipo chocolate, assim. Come esse outro pedacinho. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Aqui é o recheio. É. Gente. Aqui é o recheio. Gente, o que que é isso? É um programa que você tá salvando pra você? É a parte que eu tinha comido. Nossa, parece que minha mãe tá te chavando o chocolate. Peraí. Deu uns pedacinhos. Meninos, não reclamem. Vocês querem comer o ovo inteiro. Já entendi. É desculpa do regime, né? Sair fora. Tó. Agora tem aqui, ó. Ó o peso. Ah. Olha. Agora tá até molinho aqui, ó. Não tava escondendo, né? Tava, claro. Ela tava escondendo o jogo. Lógico. Eu quero comer o resto. Todo sozinha. Claro, eu não tô boba. Agora eu entendi. Tem umas partes que eles têm recheio. Tem uma parte que corta o recheio e continua o recheio. Pelo minha mãe querer dar bem pouco pra gente, eu acho que é o Copenhague. Não, esse daqui é o cacachim. Você comeria sozinho ou chamaria alguém pra comer? Eu gosto de comer chocolate com várias pessoas à minha volta. Eu comeria com a Dani. Esse daqui eu comeria com a família inteira. É, porque agora eu peguei a parte mesmo que tem o recheio e tal e ele é meio doce. Então tem que dividir. Quando é muito doce, tem que dividir, tem que colocar na mesa. E o muito doce, ele tem um sabor sertanejo, que sempre é refrão. É gostoso ser doce? Não, mas delícia. Mas quando é sempre refrão, lá pela quinta música, você fala, puta, vai continuar no refrão? E você pagaria quanto nesse daí? Eu pagaria uns R$39. Eu pagaria R$62,30. Se você pudesse fazer uma frase pra esse ovo, qual seria? Vem, amor, vem, minha mãe. Qual é a frase sua? Eu tô pensando na tua frase, hein, ué? Qual que é tua frase? Pipi-papó, pipi-papó. É sério, você vai mandar um pipi-papó pra esse ovo? Pipi-papó, ripapó. Você mandou um pipi-papó? Páscoa, chocolate. Recheio, alegria, gravação de vídeo, eu tô feliz. Se traz chocolate que eu fico feliz. Tem hidrogenito ou é puro creme de milho? Tem hidrogenito. Puro creme de milho. Amenô ou dorimê? Amenô. Ah, dorimê. Eita! Eita! Você é minha luz estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. E aí? Só tão dependente de você. O que é muito louco, sabe por quê? Porque isso compa... Nossa, minha mãe agora me deu uma manga. Sabe o que é muito louco da Copenhague? Quando você come sem olhar que é língua de gato... Não é tão bom assim. Ele tem gosto do ao leite Nestlé. Exato. Mas o lance é que a Cacau Show, eles colocam muito rum, mano. Eles colocam muita essência. E assim, tem um ponto positivo pra isso, porque o quê? É muito marcante. Então, se você gosta, é legal, entendeu? É. Porque daí é tipo, ah, é o negócio mais marcante, é o que você vai lá e pega. Ele é um beijo melado, assim, mas de uma pessoa que você não tá com tanto tesão. Não, você pega na balada, entendeu? Você pega na balada. Tem diferença? Uh! Qual o diferente. Então o quê? Essa parte que eu peguei agora é o coração, mas o que eu comi antes é diferente desse. Esse aqui que eu peguei tá mais... com mais rum ainda. Tem umas partes que parecem ser chocolate mais branco e outras com mais rum. Eu não consigo diferenciar um chocolate do outro. O problema aqui do Setsayas é que não tem diferença de textura, porque de sabor tem um pouquinho. E como não tem diferença de textura, o chocolate parece ser um só. Ele vira uma maçaroca com um plastro gastronômico na sua boca. Mas eu gosto, esse aqui é uma orgia bacana. Você comeria sozinho ou acompanhado? É acompanhado. Eu iria até o Estadão, ia comer um lanche de pernil. Eu ia chegar pra galera e falar assim, gente, quem que é ovo? Ia comer com a galera que eu não conheço. Quanto vocês pagariam? R$29,90. R$20, vale. Se pudesse descrever o ovo em uma frase, qual seria? É, eu diria que é a prima que você pega escondido. Prima que você pega escondido é da hora. É que tem uma técnica, você come um pedaço de chocolate, toma o guaraná. Come um chocolate desse pedaço, toma o guaraná. Chocolate, toma o guaraná. Quanto para a sobremesa. Essa é a minha frase pra ele. Tem hidrogenito ou é puro creme do milho? É, ele parece hidrogenito. Amenô ou dorime? Amenô. Qual que vocês acham o segundo é o quê? É o sete saias. Não vai, abre o dói aí. É acertado. Esse é o que a gente comeu agora? Não, esse é o que a gente comeu antes. Esse branco eu não peguei, mas a questão é que, sabe qual que é o lance? Eu achei que ia ser assim ó, branco, aí chocolate. Ou seja, daí quando você morde, você pega tudo ao mesmo tempo. Porque eu não senti diferença nenhuma. Eu senti a diferença, eu te falei. Eu não senti. E daí é legal quando você pega a diferença e vem o preto, a trufa negra, ele dá um amargor assim, porque tem muito licor, é muito carregado no rum. Agora, esse aqui tem uma coisa que é incrível, que é a textura, a consistência disso daqui ó, do língua de gato. A trufa dele é muito, é mais molinha. A trufa dele é muito macia. Olha a diferença da trufa, do amenô e do dorime. Copenhagen, vamos dar uma melhorada nesse preço aí que vocês estão tendo a enfiar na faca da galera. Aqui é a caixa, a caixa vale. Sim, o chocolate é muito bom, eu gosto, compraria. Mas gente, R$119,00. Gente, vamos repensar aí, vocês tem franquia beça, né? Tem muito lugar, né? Por aí, tá ganhando dinheiro, né? Então assim, tipo, vamos dar uma reduzida aí nesse preço, né? O preço da Cagau Show é um preço muito bom, é um preço muito competente, sempre foi. Isso ninguém tira deles. Isso ninguém tira deles. Por isso que o chocolate é muito bom. E é isso, a característica é de chocolate da Cagau Show, ou seja, com aquela essência de rum que a gente conhece, não sei o que, tá, tá, tá. E que pra quem gosta, é tipo um prato cheio. Só que assim, não tem sete sabores, sete texturas na sua boca. Ele é bem de chocolate do ponto, mas você não tem diferença de paladar. Mas eu vou te mostrar porque que vocês não acharam, vou mostrar como eles fazem. Mostra aí, Jô. Pra você entender como ele foi feito, que aí você vai entender que você vai comendo ele, ó, ele é assim, ó. Por isso que você vai comendo, vai saboreando a diferença, entendeu? Ó, tia, mas olha só, vamos pensar que granulado tá dentro do negócio, ou seja, não dá nem pra sentir o granulado. Assim, foi um bom marketing. É, chocolate, não sei o que, tá, um bom marketing, mas na boca é um só, e vira uma coisa só. Pra ganhar o prêmio, que a gente vai mandar um prêmio pra você, que se comentar qual que é o lançamento, qual que é o lançamento de marca esse ano que você vai comprar e por quê. Coloca seu arroba no Instagram no final, tem que seguir a mim, a Dani e a Jô, e daí você comenta e coloca o seu arroba pra gente mandar mensagem via direct. E aqui embaixo no link da descrição, você clica, você vai pra uma matéria lá no site com vários lançamentos que tem de Páscoa esse ano, pra você estar na dúvida, dá uma olhadinha o que que tem lá. Espero que vocês tenham gostado, comenta pra mim, qual que é o que você compraria? Cacau Show ou Copenhagen? Amenô ou Dorime? Quem já que ganha? Nossa, ia ser muito bom fazer um ovo amenô ou Dorime, porque você já parou pra pensar que ninguém tem direito sobre essas coisas? Quem já parou pra pensar que a Copenhagen poderia fazer um ovo junto com a Cacau Show, metade, metade, colocar o preço de R$69,00, hein? Aí fica a dica, tá, Copenhagen? Chamado de sete gatos. Beijo, até a próxima. Não, mas imagina um ovo chamado sete gatos. Não, ovo chamado sete gatos é muito bom. Cada um com uma língua diferente, cada língua é um sabor. Vai lá, amei. É muito bom, né? Dez segundos pra uma crítica gastronômica. Hum, é muito bom. Macio. Hum... Por que que eu tô levando pra venda? Pra cheirar. Me explica isso daí. Hum, que delícia. Dá o outro aí. Ó, tá bem. Não tô não. Esse é Cacau Show. Por causa do cheiro. Qual que você gosta mais? Eu prefiro o primeiro. Hum, os dois. Agora come essa trufa aí. Qual essa? É, come inteiro, inteiro. Hum, muito bom. A crítica gastronômica em dez segundos. Comprem qualquer um dos dois, eles são maravilhosos. Se foi só um que eu comi, pode comprar da Cacau Show, que é muito bom. E o preço também. E o preço também.